E assim, não que o Arreagada seja uma grande solução para o ataque do Atlético, a grande questão é que a gente nem pode dizer que ele é, e nem que ele não é. O Arreagada ainda é um grande ponto de interrogação. Só que eu acho que mostra o erro no planejamento do Atlético, quando a gente vai para um jogo importante de campeonato brasileiro, feliz. Mas, porque o garoto vai ter oportunidade, só que ele vai ter oportunidade contra o Fortaleza, no Castelão, torcida dos caras apoiando, jogando contra zagueiros muito melhores do que seria o natural se ele estivesse jogando, por exemplo, contra o Azures, Rio Branco, Arucô. Era muito óbvio que para a adaptação do Arreagada, ele precisava enfrentar times de níveis inferiores. Abre. 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 O que é isso?